As ruas de Campinas é moradia para quem não tem casa, mas não é fácil. Violência, frio, são só alguns obstáculos. São serviços que envolvem toda uma rede de apoio que as pessoas em situação de rua acabam não tendo. Geralmente o que prende as pessoas no laço social, geralmente são as relações voltadas para a família, território, comunidade, são os serviços públicos e a relação com o mercado de trabalho. São três principais redes que fazem com que a pessoa evite com que as pessoas vão para a rua. Quando a pessoa vai para a rua, geralmente essas três redes estão enfraquecidas. Quando ela tem pelo menos uma dessas, ela acaba se sustentando um pouco mais. Geralmente a gente vive em uma sociedade onde o trabalho é de extrema importância. A gente vive um momento hoje em que boa parte das pessoas estão perdendo o trabalho ou tendo dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E na população de rua isso é muito gritante. A relevância desse debate é que nós começamos a se aprofundar e trazer ao conhecimento da sociedade um pouco mais desse mundo das populações que vivem em situação de rua. Nós tivemos informações importantes aqui hoje, inclusive que a Prefeitura Municipal ela dispõe de uma bolsa auxílio para tirar essas pessoas em situação de rua com valor aproximado de mil reais. Só que é um número ainda pequeno, de 30 pessoas. E o que nós podemos fazer agora é aumentar essa bolsa, saber se nós temos condições no orçamento para aumentar. Logicamente, nós não temos 30 pessoas vivendo em situação de rua. nós temos muito mais, mas isso já é um início para que a gente possa ressocializar essa população. A audiência pública discutiu a situação dessa parcela da população da cidade. Representantes da Guarda Municipal, dos Centros de Acolhimento, da FEAC e da Prefeitura participaram do encontro, todos preocupados em acolher quem não tem casa. Precisamos cuidar dessas pessoas, proteger essas pessoas, porque essas pessoas não escolheram essa vida. Elas estão nessa condição e nós precisamos trabalhar para que elas possam sair dessa condição. Explicando hoje como está Campinas em relação à questão dos serviços de acolhimento. Hoje nós temos cinco serviços de acolhimento em Campinas. Desses serviços, os quatro são abrigo institucional e uma casa de passagem. Além desses serviços, nós temos o SAMIM, que é o albergue municipal. Os serviços de acolhimento, ele abrange o atendimento por não uma busca espontânea, e sim um atendimento referenciado pelo atendimento da média complexidade, que são os serviços de abordagem de rua, centro pop, às vezes algum serviço que tenha no território da assistência social que identifique uma pessoa que está em vulnerabilidade a ponto de chegar a uma situação de rua antes que aconteça, ela realiza esses encaminhamentos para os serviços de acolhimento. Entre os temas debatidos está a inclusão do dia do acolhimento da pessoa em situação de rua, no calendário de Campinas. A data prevista é dia 19 de agosto. A gente vai construir um trabalho para amenizar o sofrimento da população de rua. Esse é o objetivo dessa minha instituição, do dia de acolhimento à pessoa que vive em situação de rua.